A CIDADE NO BRASIL Com tantos condicionalismos, devemos encontrar alguma coisa que mostre que o Natal não perdeu a sua beleza. Menos coisas exteriores, mas algo de novo a nascer para ficar. Com esta intenção, recupero um pensamento da encíclica Fratelitude. O Papa afirmou que para construirmos uma fraternidade universal, através de uma amizade comprometida, teremos de recuperar a amabilidade. Recuperar a amabilidade. Recuperar a amabilidade porque se trata de uma atitude que resplandece nas relações e que hoje, fruto de muitas situações, nomeadamente a prece e o anonimato em que se vive, está a ficar esquecida. E quem sabe, para algumas pessoas a desaparecer. O Santo Padre defende o que deve caracterizar o relacionamento. Não tolerar atitudes ásperas, rudes, duras, mas também de um modo positivo. Cuidar de comportamentos benignos, suaves, capazes de confortar e apoiar em todos os momentos. Quando nos preocupamos com a amabilidade para com os outros, somos capazes de os ajudar, para que a sua vida se torne mais serena. Sempre, mas sobretudo, quando se encontram envolvidos por problemas, angústias e interrogações. Devemos ser capazes de ter amabilidade no trato, cuidado para não magoar com as palavras ou com os gestos, aliviar os pesos que incomodam. Ao mesmo tempo, reconhecer que a amizade, toda a ela, mas sobretudo a familiar, exige palavras de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, angustiam, irritam, desprezam. Pensando um pouco, não teremos de rever a nossa linguagem, o que é que comunicamos com as nossas palavras? Alegria, tranquilidade, serenidade, tristeza, sofrimento, inquietações, noites sem dormir, feridas que marcarão para sempre a vida? Pensamos sempre o que dizemos e no modo como o fazemos? Para que a amabilidade aconteça e resplandeça no cotidiano das nossas vidas, necessitamos de encontrar tempo e energias para nos demorarmos com os outros, tratar serenamente com eles. Sabemos muito ansiosos e sem disponibilidade para pensar no próximo e vizinho. Temos muitas urgências na vida que não permitem a alegria de ajudar os outros a serem felizes. O Papa reconhece que, de vez em quando, verifica-se o milagre de uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. A coragem de recuperar a amabilidade é tarefa para todas as relações sociais, a exigir uma verdadeira mudança de estilo de vida, mas encontra, e repito mais uma vez, espaço de um modo especial na família. É aqui, em primeiro lugar, que teremos de ser amáveis com tudo o que isto significa, uns para como os outros. Surgir-o nesta noite de Natal, mas como apelo a comportamentos novos, a extrair da anormalidade do que estamos a viver. Como atitudes concretas, o Santo Padre volta a lembrar a trilogia de palavras a usar nos contextos diferentes da vida, mas com incidência especial no ambiente familiar. Com licença, desculpe, obrigada. Usando-as oportunamente, daremos uma qualidade diferente aos nossos relacionamentos. A nós, na Arquidiceia de Braga, que queremos caminhar juntos, aponte um lugar onde esta doutrina deve ser particularmente vivida. Somos família, e a família deve ser trabalhada todos os dias. Não é suficiente juntar pessoas com um número grande ou pequeno. Ela existe quando vivemos intensamente o amor entre todos, e o concretizamos através de pequenos gestos, alguns escondidos, e outros bem visíveis em determinados momentos. Somos família de sangue, mas também na Igreja, que nos ensina e mostra que o Batismo nos uniu numa comunhão que devemos experimentar sempre mais. Precisamos de estar juntos nas nossas igrejas. Mesmo fora delas, existe entre nós uma corrente que irmana e nos torna único o corpo. Amigos, ainda não acreditamos suficientemente nesta doutrina. Renovemos, também neste Natal, a certeza de que estamos interligados na fé, no amor e na esperança. É nesta certeza que quero abraçar cada um com muito afeto e carinho. Olho para as pessoas que se encontram sozinhas. Recordo os idosos que se encontram nos lares, longe do ambiente familiar. Alargo o coração aos doentes nos nossos hospitais. Manifesto amor e estima a todos quantos trabalham, nestes dias e sempre, para garantir qualidade de vida. Médicos, enfermeiros, operacionais de saúde, bombeiros, voluntários. Olho com muito reconhecimento para todas as IPSS, carregando com as direções e trabalhadores a vontade sacrificadamente de servir mesmo à custa de noites sem dormir. Úno-me particularmente a todos quantos se comprometem, abnegada e sacrificadamente, para que as nossas paróquias cresçam cotidianamente na lógica do amor e do testemunho do bom samaritano. Aos sacerdotes e consagrados, não receio em afirmar que quero o bem a todos e a cada um. Aos seminaristas e a quem procuro sentido para a vida, lembro que nada há melhor do que o amor de Deus. A todos empenhados nas paróquias, em qualquer área e setor, recordo que o caminho a percorrer é longo, mas recompensador. Aos políticos, em qualquer serviço institucional, ofereço a vontade de caminharmos juntos para uma fraternidade onde os direitos são para todos. Abraço particularmente os pobres, nos diversos rostos da pobreza, e asseguro que continuaremos a fazer o melhor para que vivam felizes. Sinto-me próximo de todos os reclusos, na esperança de que aproveitem o tempo de prisão para estruturar uma verdadeira reintegração na sociedade. Aseguro um caminho especial ao sem-abrigo, a quem gostaria de oferecer a vontade séria de voltarem ao convívio como os seus. Estou com aqueles que não se puderam juntar aos seus para passar as festas juntos, e asseguro-lhes que amanhã voltaremos a encontros familiares. A todos, sem excluir ninguém, católicos e não só, conhecidos ou desconhecidos, quantos vivem no território da Arquidiocese de Braga, digo, pretenceis à minha família. Vivo para vós. Aceitai a certeza do meu amor. Que o Deus menino nos liberte da pandemia e nos conceda o dom de dias tranquilos e sem medo. Olá, eu sou a Ana Leonor e hoje eu vou contar uma história de Natal. O Natal é uma história muito feliz porque Jesus nasceu. Era uma vez... Era uma vez... Era uma vez uma senhora chamada Maria. Uma menina chamada... Chamava-se Maria. Ela era bondosa, carinhosa. Ela era muito educada e tinha muitos amigos. Que ela queria casar com um homem que se chamava José. Amorava com um senhor que se chamava José. Estava a falar com suas amigas dores. Ela a limpar. Ela rezava todos os dias antes de dormir. Um dia, quando ela foi rezar, um anjo apareceu... Apareceu um anjo pela janela. O anjo foi ao quarto da Maria. José ainda não estava lá. E depois, o anjo Gabriel disse-lhe... O anjo Gabriel disse a Maria que ia ter um filho. Maria, tu vais ter um filho. Que a mamãe de Jesus estava grávida. E disse que ia ter uma fé. Tu vais casar-te com José e vais ter um filho. Chamava-se Jesus. Ele será filho de Deus. E ela ficou surpresa. E ela disse sim. Aceitou. Mas também feliz ao mesmo tempo. Então, nesta vez, ela ficou contente. Feliz. O José, praticamente, eu ainda não sabia. Era muito estranho. Então, ele ficou... É melhor ir de dormir. E depois, já me ia conversar. E o José ficou triste. O anjo apareceu para o José. Mas o anjo Gabriel... Vem dizer que... Era filho de Deus. O anjo foi no sonho do José e disse... José, aceita-lhe a Maria em casamento? E ele disse sim. Já que ele sabia que era filho de Deus, ele ficou também feliz. E ajudou a Maria. Um dia, um soldado... anunciou e disse... Todos vão ter que pagar uma coisa. E cada um tinha que pagar numa cidade. Então, ela depois... Ela quis mudar-se para uma aldeia. Então, passados muitos dias, ela chegou. E fizeram uma longa viagem. Para ir para Belém. E depois foram... Um burro. Então, um dia, um espaço para o... Em São Maria. Só que ninguém lhe oferecia casa para ela morar. Um dos hotéis estavam todos cheios. Não acharam nenhum hotel porque estava tudo cheio. Nenhuma vaga sequer. Só que ninguém lhe deu... Lhe emprestou uma casa. O senhor teve pena deles. Um senhor deixou entrar na casa. Então, até que o senhor lhe emprestou o seu estábulo. Eles ficaram numa cabana cheia de animais. Foram poucos animais que comiam. Estábulo. Que era uma... Parecido com uma gruta. Que foi onde Jesus nasceu. Eu tinha a vaca. Uma vaca. Um burro. Um pinguinho. Tinha canais. Uma boca. E um burro. Tinha canaveta. Um cavalo. Tinha neão. Umas vacas. E algumas galinhas. Tinha ovelhas. Tinha girafa. Ou uma zebra. E José foi buscar palhas para Maria se deitar confortável. Só que depois Jesus nasceu. Jesus nasceu e foi pausado numa manjadura. E então surgiu uma luz no céu. Muito grande em cima da gruta. Primeiro chegaram os pastores. Quatro ourinhos. Uma estrela. Rubinha para guiar. Apareceu no céu. E o lupo. Não fazer nada. E depois chegaram os reis magos. E os três reis magos sabiam que era um sinal. E sabiam que era o nascimento de Jesus. E então eles foram até lá. E quando chegaram deram-lhe ouro, incenso e miva. Amém Jesus. Então eles deram ouro, prata, moedas e pedras preciosas. Um trouxe prendas. Levaram moedinhas. Um cobertor para ele. Um bolo só. Sim, mas grande. Ajoelharam-se a Jesus. Os pastores. E também os três reis magos. Maria e José. Estavam encantados ao barulho. É só. E depois Jesus cresceu. Gostou. Ficou muito feliz. E depois salvou-nos. Já. Pois não está. Feliz Natal. 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 A CIDADE NO BRASIL